Fala meu povo, tudo bem? Um bom dia, uma boa tarde, uma boa noite pra você que nos acompanha por aqui. Começando mais um Tretis Responde, e hoje o assunto é o Belgrano. Belgrano que é o próximo adversário do Furacão nessa Sul-Americana nas oitavas de final. Belgrano que, numa sequência centenária, junto com o Atlético, é o primeiro jogo dos dois. É o primeiro confronto entre Atlético e Belgrano na história. Ou seja, é o primeiro confronto já em mata-mata de Sula. Vai ser um jogaço, tá prometendo muito ser um grande jogo, porque o Belgrano é uma equipe tradicional de Córdoba na Argentina. Uma equipe com uma torcida apaixonada, uma torcida que realmente sabe o que é amar o futebol, sabe o que é amar esse esporte. Porque eles passam dos 60 mil torcedores, ou melhor, dos 60 mil sócios torcedores lá em Córdoba. Que no jogo da volta promete fazer uma festa linda, no jogo da ida também, os ingressos quase esgotando ali do setor visitante. Vai lotar, vai ferver. Mas agora falando um pouco de jogo, da bola rolando. Como é o Belgrano? Como vem esse Belgrano? Belgrano que não sabe o que é perder nos últimos três jogos. Vem de três jogos com dois empates e uma vitória. Vem com resultados muito bons. Na Liga Argentina tá em oitavo. Na Liga Geral, falando em todos os jogos do ano, tem 31 partidas, tem 10 vitórias, 11 empates e 9 derrotas. É um Belgrano que oscila bastante no campeonato. Mas que nos últimos ele vem matando e vem matando muito bem. Porque nas últimas 15 partidas, o Belgrano tem apenas 3 derrotas. São para times internacionais. Melhor dizendo, são para times conhecidos internacionalmente. É para o Lanús, que já decidiu o final de Libertadores contra o Brasileiro. É contra o River Plate, que nem se fala o River Plate, o tamanho do River Plate. E o Racing. O Racing, que também é uma equipe muito forte da Argentina, que pode ser a vir o adversário do Furacão nessas quartas de final, caso os dois passem, porque os dois estão em chaves juntas, vão se cruzar nas quartas, caso passem. Deixando bem claro isso. O Racing, que já venceu o primeiro jogo. O Atlético, que faz o primeiro jogo hoje, na quinta-feira, diante do Belgrano. E agora, recapitulando, voltando ao Belgrano. Porque o Racing, isso a gente vai falar mais para frente. O Belgrano que faz num esquema um pouco mais diferente. Belgrano que é acostumado a jogar com 3 jagueiros, 4 meio-campos, 1 segundo atacante e 2 centro-avantes. Destaque do centro-avante Java, que tem 5 gols na temporada, perdão. É um artilheiro nato do time. É um cara que quando a bola chega, ele marca, ele faz o gol. Também, no outro lado, porque são dois centro-avantes, no outro lado tem ninguém mais, ninguém menos que Pablo Chavari. É um atacante de 36 anos, conhecido no futebol, que na última partida da Sula, marcou dois gols, contra um time brasileiro, contra o Internacional, nos playoffs, eliminando. Mas, para você entender um pouco melhor como joga esse Belgrano. Vou te mostrar aqui. Esse Belgrano aqui tem um goleiro muito bom. O goleiro Ignacio Chico é um baita goleiro que sabe jogar com os pés, sabe jogar muito bem com as mãos também. Mas vamos lá. É uma linha de 3 atrás. Dois volantes que sempre, geralmente, exploram mais o meio-campo. São dois volantes que gostam de fazer tringulação com esse segundo atacante. São dois alas que exploram muito as laterais. parecido com o esquema que o Varini vem utilizando nos últimos jogos, com o Madson e o Esquivo. Mas, tem um segundo atacante que faz total a diferença, porque ele balança muito aqui. Enquanto o Jara fica aberto aqui no meio, o outro centro-avante com ele avança e fazem muito esse trabalho de pontas. Tanto que, atacando, ele vem com três na frente. Um centro-avante e dois alas. Dois pontas, melhor dizendo. Esse é a equipe comandada por Juan. É um treinador já experiente no Belgrano. É um time que, em números, podemos se falar que é um time que gosta de marcar bastante gols. É um time que joga muito mais avançado pelo meio, mas sabe explorar e sabe explorar muito bem as suas alas, as suas laterais. Não pode vacilar. O Atlético, que conta com a sua experiência também no seu elenco, com o Thiago Ereno, com o Fernandinho, com os jogadores mais experientes, mas também conta com a sua juventude. Conta com o Léo Link, conta com o João Cruz, que deve ser titular no lugar de Bruno Zappelli. Então, é um time mais experiente. Mas, falando em experiência, quem tem muita experiência sobre o Belgrano é o Bruno Zappelli. Zappelli, que não vai para o jogo porque está expulso na última partida, ele sabe como lidar com o Belgrano. Até porque ele é ídolo por lá. Ele jogou um camisa 10 por lá, jogou uma temporada muito boa, inclusive, a última. E, poucos dias atrás, na zona mista, eu mesmo parei o Léo Link e questionei ele sobre a importância de ter o Bruno Zappelli em campo. Porque o Bruno Zappelli já conhecia o esquema adotado pelo Belgrano, já conhecia os jogadores, tudo mais. O Léo Link respondeu que, sim, é importante que o Zappelli, sim, iria passar algumas táticas a mais para o Varini, para o elenco todo. Inclusive, para ele, para poder sair trabalhando juntamente com esses dois atacantes que eu acabei de destacar, que são muito bons. Então, é uma partida que o Atlético tem que ficar muito atento com os dois centroavantes e, logicamente, com o meio campo do Belgrano. Um meio campo ali que vem com 3, no esquema ofensivo, no esquema defensivo vem com 4, mas deve ser um jogo muito bem disputado. O Belgrano também que gosta demais de jogar na bola aérea, que vem sendo, ultimamente, para o Atlético ali, um pouco de medo. Mas você acompanha esse jogaço diretamente, exclusivamente, no pós-jogo, olhe no tretes.com.br. Então, já siga a gente, já segue a gente no Instagram também, dá o like aí nesse vídeo aí, porque é muito legal a sua participação aqui conosco. Então, tamo junto e valeu! Tchau! Tchau! Tchau!